Ontem, perto da Casa da Cultura, no bairro de Santo Antônio, no Recife, pôde ouvir de longe o toque das alfaias. É que até o dia 27 deste mês, dezenas de atrações culturais que fazem parte do ciclo natalino vão se apresentar por lá, tudo de graça. Ontem, quem abriu a programação foi o maracatu Várzea do Capibaribe. Esse grupo passou a ser considerado patrimônio cultural e imaterial do Brasil, e o título concedido pelo IPHAN agora, no mês de dezembro. Aí, depois, foi a vez do Pastorio Estrela de Belém se apresentar. Jovens e crianças fizeram o público lembrar das manifestações culturais da região. A Diana é que sempre divide aí os cordões azul e encarnado. E logo mais, às 10 da manhã, tem a apresentação do Pastorio e Coral Sindespreve. À tarde, às 3 horas, o Pastorio Tia Marisa sobe ao palco, em seguida tem a Ciranda Imperial e, por último, o Reisado Imperial. Daqui a pouco, você confere aqui com a gente no Bom Dia Pernambuco. Obrigado. Obrigado.